Música Eu me sei escutar e cantar De corrente do meu ouvir Seja como for me começar Nada mais adivinir Me disseram que sonhar É engenho e daí Nossa geração não quer sonhar Pois e sonha que há de vir Eu preciso é de provar Que nasceu o mesmo mentiro Que não tome a planejar Travessuras E fez o som da tua risada Um minuto Um minuto Não acertamos Música Me disseram que sonhar É engenho e daí Música 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 Música